Música Xala moleques e bonecas, beleza? Rezende, viu aqui? Oi gente, aqui é Vi Fala galera, Toto aqui E aí pessoal, Jael aqui E bem galera, nós estamos novamente em mais um episódio de Cubão de Lucky Block Hoje eu estou muito gripado Vocês sabem, eu postei um vídeo ontem falando isso pra vocês Então, se eu não ficar falando tanto É porque eu estou extremamente gripado Eu não sei nem como eu estou sentado na minha cadeira aqui, mas tudo bem Bom, o tema de hoje é um tema que pelo amor de Deus Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você conhece, né? Que no caso é o YouTube Uma homenagem que nós iremos fazer ao site Que proporciona tantas alegrias Pra mim, pra eles E pra vocês também, né galera? Acho que todo mundo Todo mundo é feliz de gravar vídeos E assistir vídeos aqui no YouTube Então, basicamente é isso Eu acho que vocês já sabem como que funciona O Cubão de Lucky Block É simples, nós temos que destruir os totens inimigos E vence aquele que o totem sobreviver Ok? Vence pra viver Senta lá, Claudinha Pô, rapidão Rapidão Olha o bloquinho do total Tem que ser o diferente, né? Tem que ser o Aimiga Olha a corzinha, amarelo e azulzinho Aimiga Tem que ter o Aimiga Bom, enfim, galera Vamos começar aqui Então, e se vocês gostam de Cubão de Lucky Block Cara, não esqueçam de avaliar o vídeo com um gostei E se vocês tiverem alguma ideia aí de tema Que seja interessante Vocês coloquem na aba de comentários Pra gente dar uma olhada E se for interessante Nós colocamos num Cubão futuro, beleza? Então, vamos lá Prontos? Bora 3, 2, 1 E valendo Nossa, já aconteceu Ah, bruxa Nossa, já veio Comecei muito bem Ô, ô, poço Já sabemos quem foi o Kaique Nossa, veio o Batata no poço Não quero no Batata Já peguei Lucky Ae, boa Já peguei 30, virou outro Nossa, que... Nossa Oh, yeah, peguei diamante Caraca, velho, que azar Oh, dificulte zero, please Please Eu tô precisando também disso aí Meu Deus, caraca, azar Mano, o que que é isso? Ah, eu não... Ah, mano Mano, meus diamantes caíram lá embaixo Ah, velho Meu spawnpô está no buraco Eu spawnpô, velho Está no buraco Cara, eu podia, mano Eu também Ah, vamos ver Vamos ver, vamos ver Boa, Bibi Aqui Caraca, velho Não vem coisa boa Ah, Lucky Boa, Lucky Villager Ah, mano Vale tudo, né? Vale tudo, Bibi Não, vale Fala da regra do invisível Pra ela, vai Ah, é A única coisa que não vale É você quebrar o totem Quando você estiver Totalmente invisível, entendeu? É muito afez Aqui Boa Boa Beleza Meu Deus, eu não peguei nenhum item até agora, velho Não, não, não Nada bom Sai, sai, sai Aqui só tem azar, né? Não é possível Aqui Ele está de malandragem comigo Mano Malandragem Malandragem Ah, não, velho Olha isso, mano Ah, não é possível, cara Boa, galera Estou, velho Não, não, não Imensão Mano, eu estou O mais cocô possível, juro Você está tipo o Bibi Nossa Nossa Isso é bullying, mano Eu estou bem ingredido Brincadeira, Bibi Amamos você Só que você irá morrer hoje Tá Ah, velho Ah, velho Cara, eu não peguei nada Não, sério, nada Não, olha isso, velho Ah Esse cubão está achando Na moral Está impossível, juro Ah, velho Não tem como Nossa, eu estou com muita sorte, velho Ah, eu estou achando que ele colocou azar em todas as nossas É, não, é Colocou aqui, velho Sim Colocou um pouquinho Não, não Se ele fosse o Pock, eu até não duvidaria O Pock é assim, velho Boa Ah, velho Ah, não Eu acho que a Bibi pegou o quê? Aê Peguei algo também bom Boa, nem diamante veio, cara Ah, meu Que duro Ah, velho Boa Ah, mano Olha essa porcaria de espada Mano, olha isso, cara Mano, todos os poços que vieram em mim deram sorte, velho Nossa, não olhei de mim Caraca, velho Aê, diamante Ah, enderpeel, enderpeel Enderpeel, só um Cara, que eu estou muito bem, velho Duas enderpeel, mas está bom Sem essa Está bom Calma, mais um Nossa, gente Ah, velho Isso aqui já Ah, velho Galera, eu só queria dizer uma coisa aqui Mas está suave, final de semana Caraca, eu estou Eu tive um azar meio difícil aqui, cara Deixa eu trocar meu spawn point Eu não estou suave no final de semana Ai, 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 ai Eu também não estou suave Eu também não Boa Está meio difícil A única coisa que eu preciso é a Ai, diamante Isso, boa A porcaria Da Da enderpeel Não precisa não, Rezende Está bem de boa sim Está bem legal o game Boa É, você está de boa Ah, velho, é não Ah, não Estamos suave Oh, na moral, deixa eu quebrar meu diamante Deixa eu pegar o diamante do meu totem Caraca, que droga, velho Existe regra para isso? Ah, não, você pode Mano, vocês burlamam a minha ilha Não é possível Ah, não Não, 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 não Carano Caraca, velho Gigante chato Ah, explodiu meu bloco de diamante Ah, velho Ah, beleza Alguém só dá um time Só dá um dificult de dois aí Beleza Não, estou desistindo Boa Ah, mano Olha esses azar, velho Tive uma maré de sorte Uma maré de azar Agora, mano Ah, a sorte ainda não compareceu Aqui no momento A única coisa que eu preciso É a porcaria da enderpeel, velho Ah, aquela que eu acabei de pegar Não, aqui eu acabei de pegar, Bibi Eita, lelê Aqui eu acabei de pegar, Bibi Ai, diamante Amém Amém Boa Nossa senhora Só quero ver Ah, pode pegar madeira, né Ai, Toskis Amém Pode, pode Boa Se o Rezende está quieto Porque ele vai atacar Certo? Né Ó, toma cuidado Toma cuidado Quando o Rezende está quieto Ah, mano Filha da Mano Eu falei, eu falei, Bibi Fique certa não Mano, ainda vou pegar esse bloco e fazer armadura pra mim Hã? Ainda Ah, será o diamante? Não Calma O, o, o geno está aqui certinho Ah, tá Não estou não Estou aqui só quebrando, olha eu Velho, eu não viro nada pra mim Sério Tipo Não, pior que tipo assim Veio coisa boa Só que também veio muita coisa ruim, sabe Aham Nossa, eu estou um cocô, velho Ei, parceiro, eu estou olhando o que? Ah, não, eu estou só jogando minhas coisas aqui Aham Eu não vou voltar aí, Bibi Prometo Prometo, você está muito forte pra mim Que... Quem que está do seu lado, Bibi, aí? Total Total? Uhum É, total Eu abri um bloco aqui, travou Aí, voltou Enfim Ah, não Velho Essa ilha aqui está impossível de azar, velho Não, não Aí, eu não estou conseguindo Não dá, não dá de jogar assim E seu cheiro de quê? Choro Fry Oh, diamante Agora sim Aí, galera Agora vai, hein Não A granela está doida Ai, meu Deus Sério que eu não vou Aqui, boa Mano Fiquei preso Quem que está aqui? Nossa, Bibi Ah, gente É sério isso? Deixa um bloco Já? É sério isso Deixa um bloco, cara Deixou um bloco pra você, Bibi É sério isso? Ai, deixa um bloco Não, deixa um bloco, Bibi Deixa um bloco Ah, tá bom Ah, não, não, não Mas o que aconteceu aqui, Bibi? O quê? O que aconteceu aqui? Você morreu aqui? É Então, pode colocar o... Pode colocar o negócio lá no seu Sua Nossa, é? Tá bom Caraca, velho Que maldosa Eu mó querendo ajudar ela Tá bom, então Ótimo Tá vendo como é as amigas Eu me roubei Eu roubei, eu roubei Eu roubei, eu roubei Eu roubei, eu roubei Valeu pelo bloco de diamante Que tinha ali na tua ilha É nóis Obrigado Eu tava precisando de um diamante Mas você, o Rezende Você já tinha quebrado Tipo uma partona, tá ligado? Ah, é? Então tá Você tinha quebrado uns três já, então Ah, vamos ver Vamos ver, vamos ver Quem que tá aqui do meu lado? Geo Jean Jean L aqui? Não, eu não falo Jean L aqui Ai, caraca Eu vi Eu ouvi Sai daqui, então Tá, Jean Jean Mano, eu tava subindo Ah, não Não me mata, não Ah, tô bem Ah, eu tô bem triste Eu tô bem triste Isso foi roubo Que... Que isso? Quem que tá se matando lá? Cadê o Jean? O Jean deve estar aqui, certeza Boa Jean, eu sei Eu sei Eu conheço Não, imagina Que isso? Ah, mano Que isso? Valeu, Bibi Tô bem triste Bibi já perdeu? Já Já, o Rezende roubou? Roubei Não, sério Foi mal, né Mas isso aí pra mim parece chorão Opa Ah, mano E o Totem do Total Como que tá, Jean? Intacto O do Jean também Tá intacto Fala mesmo Mano, vocês vão atacar assim? O Rezende, você só me foca Na moral Todos os cubões que eu participo Ah, que isso Você planta o primeiro Ah, isso é choro total Ó Ó, ó Sem ideia Aqui Ó, primeiro O do Jean agora, hein Cara, eu tô sem interfil, velho Que merda Bom Enfim Ah, velho Arraio, mano Eu tô tendo o Total Tinha que ser assim, né Chora Caraca, velho O que que houve? O Jean e o Total Onde eles estão? Ó, eu tô do lado da tua ilha E o Total tá na tua frente Ah, tá, tá, ok Ah, vamos ver Vamos ver, vamos ver Ah, Total Tô te vendo aí Eu também tô te vendo aí Você que sabe, Total Você que sabe Eu tô só de olho, Rezende Tem o Jean na nossa frente aqui, linda Eu tô vendo ele aqui Tô bem de boa Eu tô só de olho, também Sai daqui Você sente ele caiu num buraco? Caiu num buraco? Opa, ele caiu num buraco Agora aí Não, eu tô Se eu fosse o seu orar Eu sou o Totem, mano É, já deu aquela geladinha Ah, filho Eu tô vendo ele ali Caraca, que droga, velho Só tem aquela conferida, só Esse aqui Matei um Luke Village, né Pra eu calção Caiu alguma coisa ali Bom, galera Antes que vocês falem Ô, Rezende Você fica na sua ilha com Lucky Potion É porque eu tô com muita Lucky Potion Então não tem Nossa Valeu pela informação, Rezende É nóis Valeu, é nóis É sério, cara Tô com muita Lucky Potion Que... Ai caramba, ai caramba Ufa Não tem ninguém na ilha Ai meu Deus Sobe Tem uma batatinha O Rezende tá aqui Agora é aquele momento tenso Total e o João não se atacam, gente Que que acontece É, eles ficam mó de bola É Eu tô pegando uns itenzinho aqui Eu já destruí a BB Interessante Covardia Covardia não, BB Você sabe que a situação tava crítica pro teu lado Você veio me matar Já sei Eu falei que eu não ia te atacar mais Ah, meu coração Ah, deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Só tem que olhar Ah, é, Total Ah, é, Total Você vai O Jean tá aqui Ah, morreu O Jean conseguiu Oi O Jean conseguiu O Jean conseguiu Ah, BB Oxe Mais coisa comigo Esse é o Caraca Ah, não Mano Pior que eu não tô vendo onde tá o O Total agora Ele tá na ilha dele Mano Boa Não, o pior que tem que sobrar pra mim, né Tem que sobrar pra mim E ficar aqui no meio Ah, sério Isso, mano O que, sério Que azar, velho Ah, não Cai no buraco Nossa, mano Não é possível que aconteça um negócio desse pra mim Tu caiu na minha, né Sim, cara Enfim, foi a mesma coisa que aconteceu comigo com o Total Eu fui no Total e aconteceu isso Filha da mãe Filha da mãe Vai na ilha dele Vai na ilha dele Tô indo, tô indo Relax Vai na ilha dele Vai na ilha dele Ah, vai fazer complô com a gente mesmo É isso? Eu buguei de novo Não, que isso, Total Não tô fazendo, não Ah, se vem pra cá Só vem Tá Ai Me afogado Só vem Outro O Total me agrediu, galera Ah, não O Resende até me agrediu Eu sabia Boa, Resende No bloco de diamante Toma 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 na cara, fera Tapa na cara Os caras tão me focando aqui, né Eu nem senti o gol da morte Eu não tô Eu tava bem de boa Não, eu tô bem de boa Galera, eu acho melhor Você atacar total Não perdeu nada ainda, véi Não perdeu nada ainda Nada O Resende me focando é uma delícia Ô, Bibi Ô, Bibi Desculpa, Total Mas é a realidade, né, mano Não, não Não tem essa de realidade aqui, não Calma Nossa, o Gé é um safado, hein, velho O que que eu fiz? O Gé é um safado, velho Eu tô na minha ilha, cara Agora eu tô curioso até Que... Cara, minhas Enderpews estão acabando Ah, não são só as tuas A minha já acabaram, na verdade Isso não é uma notícia muito boa É, depende Depende do ponto de vista Pra nós é bom Saia, saia, saia Boa, 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 boa Caraca, cadê o filho da mãe, velho? Ali Ó Ó Aí Eu tô sem enderpew, cara Tá bem, tô Que raiva Acho que a... Esse cubão não... Não tá favorável Não tá, velho Nunca esteve pra mim Caraca, tá muito complicado isso aqui, velho Ah, velho Nossa Eu só tenho... Só tenho duas Enderpews, cara Ixi Ó, escolha bem onde tu vai usar essas Enderpews Você pode... Sim, sim, sim Você pode se arrepender com grandes poderes Só que o Totó tá com o Totó Tem... Você não ataca a gente Eu quebrei, eu quebrei Eu tô sem Enderpew, tô tentando achar aqui Eu tô sem Enderpew também Eu não tenho Por isso que eu, tipo... Ah, droga, droga, droga Tá difícil E é engraçado, o Resinja é espertinho, né? Ele fala, você não ataca o Totó Não, velho, olha esse buraco, mano Caraca, velho Falar, você não ataca Eu não ataco, eu ataquei a Bibi inteira Beleza Aê Bom, eu... Puta canta É o tapinha da amizade, vai Nossa Cadê a fera? Eba, morri Quem que tá sem Enderpew aí? Yo Eu acho que a gente podia fazer uma convenhação Todo mundo... Ah, não, pera... Droga, eu tenho que botar tipo de dois Senão não vai dar Sai, Resende Sai, Resende Pelo amor de Deus, Resende Que que é isso? Mano, eu tô sem Enderpew, cara Ah, droga Caralho, cadê minha Enderpew? Ah, não, vou ter que pegar Enderpew Já tô, mano, Gil Droga, 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 droga Ah, não, Bibi, tu não tá torcendo pro Enderpew Caraca Ah, é Vai, vai, vai Enderpew, cara Tá ruim? Tá, tá pobre ultimamente Tamo em crise ultimamente Sim, cara, não vem nada de Enderpew Não, não vem Eu tô ficando doido já Aí, Buba Vou morrer Droga, mano Caiu que nem cocôzão agora, hein, Gil É, não tinha como subir de volta Essa minha ilha tá mais estourada do que sei lá o quê Ô, Gil, você não tem que dar spawn point lá na frente, não? É, mas olha minha ilha, olha minha ilha destruída Como é que eu vou dar spawn point e algo que não tem? Sai, Resid Nossa, ele tá do lado aqui Não tem então, mano Tá, ah, meu Deus Mas eu não tenho ilha Dá tempo do Residit quebrar três blocos, tá ligado? Ah, não dá, não tem como, não tem como Morre Ah, o Residit nem tá deus, né, cara Não tem como, velho, não tem como Residit quebrar dois blocos, chamei Por que tem dois na minha ilha, o total na minha ilha também O que complô é esse? Acho que já é, Gil Valeu, total Acho que é seu fim, Gil Não é não Então morre pro slime, velho Caraca, mano, não tem jeito Slime retirada, deu Galera, vou ter que arriscar aqui Ah, pegar a enderpeel, porque não tá dando não Se estourar a bomba aqui, já era Mano, não tá vindo enderpeel, cara Tô odiando isso Ô, Gil, falta quantos blocos? Três, eu acho, deixa eu ver Três, eu acho Deixa ele tá de fico de zero Ataco, pelo amor de deus, total Acaba com ele de uma vez Sete, deu Sim, pra você ir na minha ilha, me atacar Não, eu não tenho mais enderpeel Ô, relaxa, o total tá na minha ilha Joguei ele no buraco, o total tá na minha ilha, Residit Vai, Residit Eu não tenho nada Faz ponte, ele tá no buraco Não tenho nada Morrei, mano Morrei Eu não tenho nada Eu sou pobre também Mano, que cubão chato, velho, na moral Caraca, velho Cê não tem enderpeel também, ô? Eu não tenho, eu não tenho, cara Não tenho o que fazer Eu fiz uma ponte pra minha ilha Eu fiz uma ponte aqui, velho Eu fiz uma ponte pra ilha dele? Caraca, velho Eu vou chegar aí, gê Eu vou chegar aí, Jan Eu vou chegar aqui, um bloco Que verão, o total vai tomar um top vai cair Uuuuuh Sai, vai Sai Sai O total não tá levando O total não tá levando aquela coisa O total não tá levando aquela coisa Porra É, que knockback É, knockback Eu só tenho dois blocos Humildade no coração Dois blocos Cheguei Só trêsinhos Ele só tem dois blocos Eu sou um bloco e espero que vocês querem matar ainda Oh, ele tá com enderpeel Ah, tá com o enderfio agora, né? Dois blocos! Eu só tenho... Ah, Rezende, para. Dois blocos. Sai! Ah, não, ele tem enderfio mesmo. Só que o safado tá aqui, o Total. Não tô, não. Tá aqui sim, eu tô te vendo. Tá me vendo, sim. Tá me vendo. Ah, é, Total? É, eu tô indo, eu também. Tá bom, Total. Nossa, o Total conseguiu, velho. Total consegue no bar, né, mano? Ah, não, sai, Rezende. Não, Rezende, o bloco! Nossa, mentira. O bloco, não, Rezende! Quebrei, quebrei! Não, não, não. O mais engraçado é que ele consegue bem na hora que eu pego o enderfio, né? Não, sempre tem um engraçadinho, né? Obrigado, obrigado, é nóis. Opa, agora eu e quem? Fica invisível, Gia. Ah, eu tô aqui no alto. Ah, tá, beleza. Ah, Rezende, é você? Não, eu sou o Ares, sua piranha. Nossa. Ai, ai. Que isso, eu tô... Ai. Velho, vocês têm que colocar o spawn point mais longe. Mas tá longe, Rezende. Que isso, tio? Eu tô aqui atrás. Calma. Eu tô longe. Vocês estão quanto de enderpeel aí? Eu tenho que pegar enderpeel. Vocês têm quanto de enderpeel aí? Meu Deus. Faz um buraco, você tampa aí, Tota... Que bó... Que bóss... Ah, bebê. Toma, 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 toma. Matei. Filhinha da mãe. Vai, gente. Filhinha da mãe. Ah, já era. Ele tá muito forte. Beleza. Nossa, gente. Beleza. Chora, Tota. Ai, filhinha da mãe. Chora, chora, chora. Filhinha da mãe. Ah, eu caí no buraco. Ah! Meu Deus. Pra piorar a situação ainda. Não, 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 não. Matei. Três. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, eu tava mendo três anos pra quebrar. Tchau, tchau. Tchau. Queroca. Meu Deus. Cara, eu fiz de engenho. Eu amo muito. Eu amo muito. Nossa, agora o Rezende pegou uma vantagem do caramba. Não, ferrou demais, véi. Mano, quebraram três boxes. Dá dificulte, dá dificulte, dá dificulte, dificulte, dificulte. Dá dificulte aí, galera. Dá dificulte aí, gente, eu quebrou aí. Opa, dei ferrado. Ficou muito, galera. Não vai ter como, eu tô todo ferrado aqui. Pegou, entendeu? Pegou? Pegou, entendeu? Não peguei não, peguei não, peguei não. Ah, velho, não vai ter como. Mano, eu tô com medo de ir pra ilha do Rezende, mas ele tá aqui embaixo, velho. Nossa, será que vai conseguir subir? Ok. Ah, então Rezende é assim, né? Beleza. Aquela amizade. Caraca, falei isso. Meu Deus, total, se arrumou muito, velho. Ah, não. Não pode dar barra aqui, o total. Eu sei. Não pode dar barra aqui, o total. Não pode dar barra aqui, o total. Eu sei. Mas, engraçado. Não pode dar barra aqui, o não pode dar barra aqui. Eu não fiz isso. Ai, morre, filha da mãe. Morre, 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 morre. Meu Deus. Ei, beleza. Morre, mãe. Pera. Mano. Beleza. Agora é hora. Só cai lá pra mim. Sai, 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 sai. Meu Deus do céu. Meu Deus, já é. Nossa, filha da mãe. Não, não, não. Matei. Beleza. Caraca, velho, tá impossível, cara, impossível. Cadê ele? Cadê ele? Não tô vendo. Não sei. Ah, ele tá invisível. Então, assim. Olha isso, velho. Vocês tão vendo a minha situação? Uhum. Tô. Cara, você tá com o totem inteiro, velho. Senão eu não vou reclamar, não, Rezende. Eu não tenho enderfiel. Sai fora, mano. Caraca, que cara chato, velho. Eu não vou deixar você vir, velho. Calma. Tem um flash. Tchá, 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 tchá. Mentira. Ah, não tem um flash. Vou estirar. Cadê? Calma. Fera. Fera. Cadê? Tá, tem que se sair, hein? Nossa. Isso tá muito complicado. Caraca, isso aqui vai dar o quê? Dois vídeos. Boa. Caraca. Calma. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Peraí, mano. Meu Deus, ele. Caraca. Caraca. Nossa, velho. Isso. O recente sempre faz isso, velho. Todo mundo cai. Nossa senhora. Me tem. GG, galera. GG, esse pouco macho mais longo de todos. Caraca. Eu achei que eu ia perder a hora que ele me jogou aquela luck post, eu ia cair lá embaixo. Mas, enfim, no final deu tudo certo. Bom, então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de avaliar o vídeo com o gostei. O canal de todo mundo tá aí na descrição. Da BB, do Total e também do Jean. E se inscrevam lá. São canais legais de Minecraft. E é isso, galera. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e tchau.